Olá, eu sou Luana, sou mãe do Pedro Augusto, o Pedro ele é autista, tem 9 anos, e eu vou contar um pouquinho da vivência com o Pedro. A minha gestação foi bem tranquila, quando o Pedro nasceu, observamos já que ele tinha estrabismo, um desvio nos dois olhos, e também nasceu com o pezinho esquerdo torto. Mas foi crescendo, se desenvolvendo, e alguns meses se passaram, a gente começou a perceber que ele tinha um atraso no desenvolvimento dele, mas esse atraso a gente achava que era por conta do estrabismo, da visão, e ele foi mostrando para nós, assim, nesse decorrer, que tinha alguma coisa diferente. Com um ano e meio, o Pedro começou a demonstrar, assim, alguns comportamentos atípicos. Ele chorava quando chegava alguém em uma casa diferente, que não era conhecida dele, ou ele ia para o quarto se esconder e chorar. Quando a gente chegava na casa de um familiar ou de algum amigo, ele já não queria nem entrar, ele queria voltar para casa, ele gostava muito de andar de carro, e nesse andar de carro, ele queria andar pelas mesmas ruas. Ele decorou, assim, o trajeto. Então, a gente já sabia de por onde que tinha que ir com o Pedro. E era, assim, um comportamento não agressivo, o Pedro nunca foi agressivo, nem para ele, nem para a gente, assim. Mas ele chorava, quando ele não gostava de alguma coisa, ele chorava. Ele falava pequenas palavras, assim, curtas, né, frases curtas e bem pouco. O Pedro, então, com a gente nesse tempo, foi procurar um acompanhamento, né, fomos um psicólogo, primeiramente, e essa psicóloga nos atendeu. Ela não era da área, mas nos amparou, nos orientou, e com algumas sessões ela falou que possivelmente o Pedro poderia ser autista. Nos encaminhou para uma outra psicóloga que era da área, né, trabalhava com o ABBA, e ela fez algumas sessões, começou a fazer o tratamento, e falou que o Pedro, realmente, ele era autista. Procuramos uma neuro, um neuropediatra, e começamos com medicações também. O Pedro, ele não dormia direito, ele tinha um distúrbio do sono, que ele ia dormir muito tarde, ou ele dormia muito pouco. Fizemos esse acompanhamento, o Pedro faz até hoje um acompanhamento com o neuro. Pedro, também nesse tempo, ele começou a ir em uma escola, uma escola particular na época, ele não se adaptou, naquele tempo não tinha profissionais adaptados para ele, e ele ficou por um tempo, né, tentamos incidir ele, não deu certo, aí procuramos a pai. Quando procuramos a pai, eu fui muito, muito bem recepcionada. O Pedro se adaptou rapidamente, assim, em uma semana, foi a adaptação, na segunda ele já começou a entrar na rotina. Claro que não é nada fácil, né, nessa rotina, para os profissionais, para a gente também, que deixa ele chorando lá. Mas o Pedro vai na pai até hoje, e quando a gente teve o diagnóstico, que o Pedro era autista, ele, assim, a gente teve um choque, e eu tive um choque, pensava assim, por que comigo? Por que eu? Não o preconceito, mas eu ficava pensando, por que que aconteceu isso comigo, né, o meu filho ser autista? Porque eu acho, assim, que uma mãe, nem uma mãe está preparada para receber um diagnóstico. É, todo um tempo, assim, não é dizer um luto, é um tempo, assim, um sentimento que até você entendeu por quê. O Pedro, ele é uma criança muito inteligente. Não sou só eu que falo isso por ser meu filho, mas a gente percebe que ele, tudo que tem à sua volta que a gente está conversando, ele está escutando. Quando convém a ele, ele vai e faz. E também, hoje o Pedro, ele é muito social, posso dizer. Ele gosta de passear na casa dos familiares, dos amigos, onde ele for agora, ele se sente bem. A gente foi insistindo quando ele não se sentia bem, a gente tentava insistir, não voltar para a casa de primeiro, assim. E quanto a minha família, a minha família é a minha base, ela é tudo na educação do Pedro. A família, quando eu falo, não somente minha mãe, meu pai, meu amor, mas todos, meus tios, minhas tias, meus primos, todos eles me ajudam com o Pedro. E eu sei que eles têm uma garra para me ajudar com o Pedro como eu. O autismo, ele é um transtorno que não tem cura. Mas com o meu filho, eu aprendi que a gente não vem para cá para esse mundo a passeio. A gente tem, tudo tem um propósito. E eu percebo que eu sou forte e frágil ao mesmo tempo. Eu aprendi a ser forte por mim, pela minha família e pelo Pedro. O preconceito e as dificuldades do dia a dia me transformaram e me deram uma garra muito mais forte do que eu já tinha. O Pedro, quando ele fala uma palavra ou uma frase, que agora ele é muito comunicativo, você fala pouco, mas visto o que era antes, tudo é uma comemoração. A gente fica muito feliz quando escuta ele falando, pedindo as coisas. Eu sou apaixonada pelo meu filho. O valor do sorriso dele não tem preço nesse mundo que pague. E assim, hoje eu sei dar valor ao que realmente importa nessa vida, que é o amor dele, o amor da minha família. E o meu filho me inspira, ele me move. É por ele que eu acordo todos os dias. E tem uma frase que eu sempre penso nela, e eu acho que todas as mães pensam assim também, que é, não queremos mudar, a gente não quer mudar a forma como nossos filhos veem o mundo, e sim como o mundo vê nossos filhos. Eu só tenho a agradecer a Deus por eu ter o Pedro na minha vida. Pedro, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Ai. Ai. Ai.